Olá, bem-vindos ao canal Luli Vieiro aqui no YouTube. Eu sou a Luciana Liviero e esse é o Drops à Indignada. A gente escolhe um assunto para comentar. E o assunto dessa terça-feira, 22 de setembro, é, sem dúvida alguma, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. É a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas e o Brasil, desde o começo, desde 1947, tem a prerrogativa de abrir os discursos, de abrir os trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Desta vez, não foi diferente. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro representando o Brasil, abrindo a Assembleia com o seu discurso e, mais uma vez, um discurso que deu muito o que falar, provocou muita polêmica, muita discussão, um discurso basicamente chamado de um discurso cheio de mentiras ditas pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estou aqui com o meu celular, nós vamos ver esse discurso e, à medida em que as coisas forem acontecendo, eu vou aqui conversando com vocês. Quero que você deixe o seu comentário aqui também. O que você achou do discurso? Eu vou dar alguns argumentos aqui, se você concordar, deixa também o seu comentário. Se não concordar, deixa o seu argumento também para a gente saber. Eu sempre vou lá dar uma olhada depois. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Todo mundo precisa saber o que disse, afinal de contas, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar? Então, vamos lá. Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Boskir. Foi um discurso por vídeo, né, gente? Pela primeira vez na história da Assembleia Geral, por causa da pandemia do coronavírus. Guardem isso, hein? O mundo precisa da verdade para superar seus desafios. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver. O vírus e o desemprego. E que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Já falou da verdade para preparar o terreno e já mandou a primeira mentira. Desde o início, eu alertei que tínhamos dois problemas. O vírus e a economia. E o desemprego. Não. Desde o início, ele negou o vírus. Desde o início, ele falou que era uma gripezinha. Que não era grave. Como assim, desde o início, ele alertou para os perigos, os problemas do vírus? Isso não é uma verdade. E deveríamos agir com responsabilidade para cuidar dos dois. Qual foi a responsabilidade? Sair aglomerando gente? Sair sem máscara? Foi esse o trato com responsabilidade que deu o presidente Jair Bolsonaro ao coronavírus aqui no país? Começou com uma mentirinha, né? Para a inglês ver. Para o mundo inteiro ver. Vamos lá. Vamos continuar. Ah, meu Deus. Não. Está aqui. Vamos lá. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Querendo, de novo, reforçar aquela história de que o Supremo Tribunal Federal deu a municípios e estados a prerrogativa de decidir sobre o fechamento ou não de estabelecimentos, o uso obrigatório de máscara ou não. Isso é verdade. Mas, em nenhum momento, e você que duvida, pode ir lá ver qual foi a decisão do STF. Está escrita. Em nenhum momento o STF falou. O governo federal não pode se meter em nada. O governo federal não pode tomar nenhuma atitude. O presidente não pode chegar para a população e recomendar que todos fiquem em casa. Isso não aconteceu no STF. De novo, é o presidente Jair Bolsonaro tentando se livrar do problema. A culpa das mortes não é dele. Porque o Supremo Tribunal Federal mandou estados e municípios determinarem o isolamento ou não. Vamos continuar, porque tem mais. A gente está só começando. ...do mundo, parcela da imprensa brasileira, também politizou o vírus. Disseminando o pânico entre a população. Sob o lema, fique em casa. E a economia a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. O lema, fique em casa, de fato foi, fique em casa. Agora, a economia a gente vê depois? Isso foi um lema? Quase provocou um caos social no Brasil? Vocês viram os saques? Vocês viram gente desesperada na rua? Que caos social? A que caos social se refere o presidente Jair Bolsonaro? Que começa o seu discurso na ONU criticando a imprensa. E colocando também a culpa na imprensa pelo coronavírus, pelo resultado do coronavírus aqui no Brasil. Vamos continuar. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência para os mais pobres no Brasil. E talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde. Está ruim de conta, hein, Bolsonaro? Está ruim de conta. Todo mundo que fez as contas, e de novo, você está duvidando? Põe no papel. Não dá mil dólares o auxílio emergencial. E muito menos dá 100 bilhões de dólares. A verba que o governo destinou, tanto para a saúde, para equipar os hospitais, respiradores, etc. E tal, quanto também para os programas de financiamento da economia, dos pequenos negócios. Aliás, tem gente que até hoje não recebeu. 100 bilhões de dólares dá mais de trilhão de reais. Está ruim de conta, hein? Bolsonaro, Paulo Guedes, todo mundo, né? Nossa! ... pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou 400 milhões de dólares para a pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. De novo, 400 milhões de dólares. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas ações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. De fato. Somente o insumo de produção de troxoforoquina sofreu um reajuste de 500%... Cloroquina. ...no início da pandemia. Ele não deixou de falar da cloroquina. O Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. Há exemplos da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G. Com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de um bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses exclusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação... Campanha de desinformação, né? E isso não é mérito dele, né? Nada disso é mérito dele. Isso já vem há muito tempo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura. Não, pelo que ele quer, né? O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. E, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para o Brasil. Onde a desinformação não falta, é verdade. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais tem de vida para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Ou seja, ilusão de ótica. O que acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta. Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Ou seja, a Amazônia não pega fogo, que a gente vê aí é pura ilusão de ótica. O satélite está mostrando, ó, o equipamento está bichado, tá? Vamos acreditar no Bolsonaro, né? E sobrou, sobrou para o pobre coitado do índio e do caboclo a culpa pelas queimadas. Vocês acreditam? A gente é brasileiro. A gente já vê esse problema de queimadas há décadas. É verdade. A gente já sabe quem são os culpados. Já foram flagrados várias vezes. Pouquíssimos foram para a cadeia até hoje. São os grandes fazendeiros, são os grileiros. E não todos os fazendeiros, obviamente. Tem gente que está certinho, que faz, de fato, uma política agrícola louvável, admirável fora do mundo. Isso foi conquistado há muitos anos, a duras custas. Depois de muita conscientização. Só que sempre tem, sempre tem o que quer burlar a regra. Sempre tem o criminoso, o grileiro. A gente sabe o que esse pessoal faz. Não é o caboclo e o índio que colocam fogo em áreas quilométricas. Da floresta, sim, e também do Pantanal. Ou seja, o presidente, ele acha o quê? Que essas imagens não rodam o mundo? Vamos continuar. Tem mais. Vamos continuar, porque tem mais. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha puta. Os focos... Olha, gente, realmente, eu fiquei tão irritada hoje, eu não sei vocês. Mas os focos são combatidos com rigor e determinação. Onde? Ficou queimando agora o Pantanal mais de dois meses, até que o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, resolvesse falar, ó, o bicho tá pegando, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa. Demorou dois meses pro ministro do Meio Ambiente dizer que o fogo tava fora de controle. E isso ele fez quando? Quando começaram a circular no mundo inteiro as imagens dos animais machucados, dos animais mortos. Política de tolerância a zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional... Tolerância a zero. É muita cara de pau, né? Tolerância a zero. Ele mesmo, multado pelo Ibama. O que ele fez? Pagou a multa? Não. Ainda antes, né? Quando era deputado. O que ele fez? Quando assumiu a presidência? Mandou o fiscal embora. Combatido com rigor. Quem engana quem, cara pálida? ...a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências. Ah, é? Nossa! Por que o vice-presidente Mourão foi pedir agora para o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, mostrar? E aí? Cadê? Quantas pessoas estão combatendo fogo? Como é que está o ICMBio, que tiraram um monte de gente? Que já estava lá há anos, acostumado com essa questão? Investiu em tecnologia? Aonde? Dá para ser mais específico? A gente agradeceria, presidente. Inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, uma área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. Querendo igualar. São consequências inevitáveis da alta temperatura. Inevitáveis. Somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Inevitáveis, tá? O fogo. O meio ambiente foi além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo do Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle. Quem provou que o óleo veio da Venezuela até hoje? Ninguém. Cadê a nossa inteligência? Até hoje, ninguém foi culpado por aquele vazamento terrível de óleo. Criminoso, sim. Até hoje, há dúvida se de fato aquele óleo tinha saído de refinaria. Há quem diga que o óleo poderia ter saído da Guiana. Clandestinamente. Mas é claro que o presidente não perdeu a oportunidade de bater na Venezuela para agradar os Estados Unidos. Nada é à toa. Acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos... Até hoje, ninguém foi punido, tá? Só para constar. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade. Também acha, Bolsonaro. Cadê? Agiliza. Que não começou com ele, né? Não foi ele que montou ou acolhida, não foi, tá? A operação acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido a... Há muitos anos, não foi no governo dele os 400 mil. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar as famílias que chegam à fronteira. De fato, projeto, programa que não é do governo Bolsonaro. O Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas. Paz e segurança internacional. Cooperação entre as nações. Respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. Como ler mal, né? O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis, com participação marcante em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti, Líbano e Congo. Nada disso no governo Bolsonaro. Veremos se vai rolar, né? Vamos ver se a União Europeia vai fechar o acordo. Finalmente, abandona uma tradição protecionista e passa a ter na abertura comercial a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil ao CDE. Por isso, já adotamos as práticas... O CDE é aquela que o Trump prometeu e até hoje nada. Desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional duas novas reformas. A do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Não. O Brasil tem trabalhado para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado. Repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática, como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional, pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar. Já ouviu falar? Cristofobia? Fobia de cristãos ou fobia de Cristo? Onde é que existe isso? Fobia. Que história é essa? Minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano, pelas recentes adversidades sofridas. A explosão lá. O Brasil é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados... Puxar o saco dos Estados Unidos um pouquinho. E o Bahrein, três países amigos do Brasil, com os quais ampliamos... Ditaduras, mas tudo bem. ...durante o meu governo. Constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump. Com uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense e palestino. A nova política do Brasil, de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes, convergem com essas iniciativas, que finalmente acendem uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. E fechou com essa caretice de dizer que o Brasil é o país cristão e conservador e tem como a família a sua base. Ele está discursando para quem? Para os chefes de Estado do mundo inteiro? Ele acha que os chefes de Estado do mundo inteiro têm a capacidade intelectual dele? Bolsonaro acha que engana quem? Na ONU. Aqui, infelizmente, ele ainda engana muita gente. Muita gente. Muita gente. Que repete um discurso, as inverdades. Você veja que ele começa falando de verdade. Da importância da verdade. De como é vítima da desinformação. Quando, na real, é o contrário. Quando, na real, é o contrário. Então, minha gente, é esse aí o meu react. React. Ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Uma das notícias mais importantes e que mais repercutiram até o momento. Essa semana. Agradeço a sua audiência, peço o seu like, peço também que você compartilhe esse vídeo. É importante que as pessoas saibam o que, qual é a imagem que o Brasil está tendo lá fora. Porque o que está sendo dito e o que está sendo visto pode mudar profundamente as relações do resto do mundo com o nosso país. Vamos ficar de olho. Vamos ficar bem informados. Muito obrigada. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E seja membro, contribua para o nosso jornalismo crítico, responsável e este sim, verdadeiro, espontâneo para vocês. Um grande beijo. Quinta-feira, nove da noite, tenha a Indignada ao vivo. E eu espero vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.